Gente, essa enquete aqui do Instagram, ó, este design aqui, na verdade foi atualizado. Olha o novo! Olha isso! Agora temos, além da opção de sim ou não, a gente pode acrescentar um talvez, ou às vezes sim, outras palavras, que vai ficar bem melhor a nossa enquete. Vamos ver como funciona? Aqui eu tô no story normal, como a gente cria, e aqui em cima, ela apareceu aqui em cima mesmo, no adesivo, e está aqui em enquete, o mesmo desenho da antiga, isso aí, algumas pessoas ainda não atualizaram, tá, gente? Ainda não atualizou aí na sua conta do Instagram, então não tá aparecendo ainda desse jeito. Aí vamos lá, você vai colocar assim, é... Qual a cor do Bidu? Que é aquele cachorrinho lá da Turma da Mônica. Aí você pode colocar, aqui já tem sim ou não, pra ter terminado, mas pode colocar qualquer coisa. azul, vermelho, preto, rosa. Então você pode colocar quatro, olha só, quatro, gente, e tá com uma enquete. Diferentemente da outra aqui, ó, que a gente coloca, cadê o outro, cadê a outra? Teste, o teste é diferente, tá? Então a enquete é diferente do teste, o teste você coloca tipo assim, ó, qual a cor do Bidu, Bidu Dog, só pra vocês não confundir aqui, ó, Dog. Aí pode colocar azul, preto, amarelo, vermelho. Só que aqui no teste, você tem que colocar uma certa, ó, tipo assim, a certa aqui é azul, certo? Então quando a pessoa clicar na azul, aí vai aparecer certo, não vai ser tipo uma enquete que todo mundo vai acompanhar o desempenho da votação. Aqui já é como uma enquete, aqui é diferente. Então ficou bem mais top, essa que pode ir, ficou bem mais top as enquetes. Então vamos lá, vou clicar aqui em seu story pra postar. Postei aqui no meu story, aí vamos supor que eu votei aqui no azul. Olha lá, 100%. Que legal! 100%... gente, a gente tava precisando disso aqui no Instagram. 100% ficou aqui e o pessoal vai conseguir acompanhar várias, várias, várias opções, ao invés de só sim ou não, que antes era só sim ou não. Entrei aqui em uma outra conta minha, ó, vou clicar por exemplo em vermelho. Olha lá, 50%, 50%. Aí você pode colocar tipo assim, ó, qual a melhor comida? Arroz, feijão, batata e tal, a pessoa vota. Tá calor aí? Sim, não, talvez demais, sabe? Então são quatro opções, só tem até quatro, a gente não tem mais de quatro não. Barraram aí até quatro e é bem diferente dos testes, tá igual eu disse lá. E olha só, quando as pessoas votam, aparece pra mim aqui também, ó. Tá vendo aqui a gente clica no nosso story, igual antes do se ou não aparecia, que a gente, né, quisesse divulgar lá os 50% e tal, o 100%. Aqui também aparece pra gente, ó. 50, 51 votos, 0 votos, 0 votos, 0 votos. E a gente pode compartilhar o resultado também, igual antes, né? Olha aí, compartilhando o resultado. Ficou muito maneiro, né, gente? Gostaram da novidade? Um abraço, até o próximo vídeo e bye-bye. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.